We are all going to the world's fair, original Motion Picture Soul Track, é uma trilha sonora de Alex G que será lançada em 25 de abril de 2022. We are all going to the world's fair, original Motion Picture Soul Track, abrigará um total de 12 músicas com a tag Non-Explicit. Você encontrará a lista de faixas, músicas, vídeos e algumas resenhas de ouvintes em We are all going to the world's fair, trilha sonora original, em suas respectivas sessões abaixo. Você também encontrará mais músicas e álbuns de Alex G, ao mesmo tempo assustadora e aconchegante. A trilha sonora original da cantora e compositora da Pensilvânia amplifica a beleza melancólica que paira nas bordas do horror profundamente online da diretora Jane Sochobron. We are all going to the world's fair é um filme de drama de terror americano de 2021 dirigido e escrito por Jane Sochobron. O filme é estrelado por Anna Cobb e Michael J. Rogers. Utopia lançou o filme nos cinemas dos Estados Unidos em 15 de abril de 2022. A HBO Max licenciou os direitos de transmissão nos Estados Unidos. Na verdade, é uma trilha sonora. Alex G fez isso. Tem todos os elementos dessa frase. Coisas estranhas, ótimos violões, experimentos esquisitos. E algumas músicas que não quero ouvir à meia-noite. A essência de um cara que vira meme fazendo xixi nas calças em todas as músicas experimentais geniais.